Filha da puta do cara Chutava, arrancava o aro na mão assim no pneu Você começou no funk em que ano? Acho que 2011 Caralho, faz 10 anos já isso E você começou com essa pegada meio que zoeira, cantando uns baratos, ou era mais sério? Como que era o seu começo? Cara, então, vamos lá Eu tava bêbada de vinho Bom começo, bom começo Mano, acho que você é irmã do mítico É um bom começo Vamos começar então a minha história Eu tava bêbada de vinho Tava loucona de vinho Cantinho do vale Cantinho do vale quente Sangue de boi Eu tava bêbada de vinho Aí chamaram pra dançar no palco Eu dancei, eu gostei da sensação De ser vista Galera gritando Aclamada Já era conhecedora Como bandida Sim Conhecida por fazer merda e brigar Mas tá ótimo É uma boa fama Boa fama Vixe, aquela ali é doida No México ela não Sinta o cacete em você E aí, enfim Aí eu dancei Aí ganhei O povo gritando Meu nome Falei, mano Eu quero isso aqui, mano Mas eu já era pesado Falei, pô Pra dançar Fica ruim Eu tenho que inventar Alguma coisa em cima do palco Mas eu queria o palco, tá ligado Aí eu comecei a escrever as paradas Aí escrevi uma música Aí tinha um cara doido Que ficava na rua Falando que ia me largar de barriga Que ia me largar de barriga Nesse mesmo mototáxi Tudo acontece nesse mototáxi Caralho A briga toda é no mototáxi Aí o cara ficava falando Que ia me largar de barriga Eu já puta O que que é largar de barriga? Ia me engravidar Ia me engravidar Ia me engravidar Caralho Que coisa Vou te engravidar, hein Se liga aí Mas ficava, tipo, cantando Os caras rindo Falei, mano Fazer uma resposta pra esse cara Aí peguei e fiz uma resposta A música Vou largar de barriga Aí estourou ali na comunidade Todo mundo gostou e tal Aí, cara Eu fui cantar no baile De novo, doidona Aí subi no palco Dancei Cantou Você pode cantar um trecho desse som? É muito bom É Eu não moro na tua casa Nem comoda só a comida Vou te processar Botar seu nome na justiça Vou chamar meu advogado Te acuso de agressão Contou mais historinha pra te ver Contou mentira pro meus pais Enfim Caralho, você fez uma diss Primeira música dela é o diss pro cara Mas, tipo assim Era o cara falava no bairro pra ela Falava assim Fazer uma música pra tudo Desculpa que tá no baile Cusão do caralho Aí em cima do palco Aí em cima do palco Eu dava tapão no peito dele Tá ligado? Aí era todo um teatro E eu novinha, novinha Já cheia de autoridade e tal Aí gostaram, mano Gostaram Estourou essa música Aí eu vim com minha avó Ela tá maluca Aí eu quis coisa de tipo Do cotidiano, entendeu? Histórias de cotidiano Aí depois eu vim com meu namorado Amor otário Nossa Essa é o hino Essa aí você não se sente vergonha Não, essa não Botar um homem pra lavar suas calcinhas É a coisa mais deliciosa do mundo É, muito Mas isso realmente aconteceu? Enfim Entendemos Cara, eu vim na viagem falando sobre isso, tá ligado? Porque aquele menino ali Que me apresentou meu ex-marido Que destruiu minha vida Você destruiu minha vida Ele é o culpado Você é o culpado Eu tava jogando futebol Aí ele, pô, bandida Vamos ali Vamos ali dar um rolê Vamos ali na precinha Aí chegou lá Viu o cara Falei, caralho, mano É o cara Maravilhoso Vou botar esse cara aí pra Cuidar da casa Aí tipo, é isso, mano Eu tinha um cara que fazia tudo Pá, mas é muita responsabilidade, entendeu? Eu tava conversando isso na viagem Falei, pô, mano Tem uma pessoa que, tá ligado? É, tipo assim Faz tudo o que você quer, pá É muita responsabilidade Porque a pessoa não vive E não deixa você viver também, tá ligado? Ah, entendi Porque é